Fala galerinha da fisioterapia, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal de fisioterapia, tecnologia e saúde, o canal Dr. Francisco Giovanni. O assunto que iremos falar hoje é consequências da má postura. Por que é que é importante o fisioterapeuta se preocupar com a postura do seu paciente, com a avaliação postural e você que sabe que não tem lá uma postura tão boa assim, por que é importante você cuidar da sua postura o mais rápido possível? Mas antes disso, galerinha, se você curte assuntos relacionados a fisioterapia e saúde, não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo sair, tá bom? Então vamos que vamos que hoje o assunto está bem legal e é sobre consequências da má postura. Então pessoal, por que será que é tão importante o fisioterapeuta cuidar em realizar uma boa avaliação postural no seu paciente, cuidar da postura do seu paciente? Exatamente pessoal, por que uma lesão dificilmente ela acontece, digamos assim, sem motivo nenhum. Na verdade isso não existe não, sempre existe uma causa. Mesmo quando a gente diz que a causa é desconhecida, ainda assim existe uma causa. É o que a gente chama de lesões idiopáticas. Quando o fisioterapeuta, o profissional da saúde não conhece muito bem a causa, mas a causa ela existe, apenas a gente não descobriu ainda qual foi. Então a postura, ela é uma das principais causas de lesão nos nossos pacientes. Isso porque quando a gente fala de postura, a gente não está se referindo apenas à postura estática, e sim à postura dinâmica. Mas qual seria a diferença de postura estática para a postura dinâmica? Então a postura estática é aquela postura que quando você olha a pessoa, estando ela ali sentada, parada, você consegue perceber ali desvios posturais, às vezes um ombro um pouco mais alto do que o outro, o quadril mais alto que o outro e assim por diante. E aí existem inúmeros aplicativos e softwares de avaliação postural, tanto para celulares como para computadores, onde você consegue tirar ali a foto do seu paciente e já dar ali uma avaliada na postura estática. Mas eu diria para vocês que a melhor postura, a mais importante da gente avaliar, seria na verdade a postura dinâmica. Então o que é isso pessoal, postura dinâmica? É o que a gente chama de biomecânica postural, que é feita por meio de avaliações conhecidas como fotogrametria. Então que tipo de avaliações são essas? A fotogrametria ou a avaliação de biomecânica? É quando ao invés de você simplesmente tirar uma foto ali do seu paciente, você avaliar um movimento do seu dia a dia. Então por exemplo, se o seu paciente é um atleta, e ele é um atleta de vôlei por exemplo, onde ele realiza muito salto, de repente seria legal você pegar ali o seu celular, filmar o seu paciente realizando um salto, e aí você avaliar o momento em que ele começa o salto, o momento em que ele atinge o pico do salto, e o momento da aterrissagem. E aí existem programas específicos para avaliar esse tipo de postura, onde o mais interessante de todos, galerinha, é o Kinovia. Se você quer aprender a mexer no Kinovia, se você quer que a gente faça um vídeo a respeito do Kinovia, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer para nós deixar aí um vídeo gravado sobre o passo a passo de como você utilizar o Kinovia, pelo menos ali a parte mais básica do programa, né? Ele realmente é um programa um pouco complexo, e aí talvez por meio de um vídeo só não seja ali suficiente. Mas se você quer que a gente deixe um vídeo pelo menos de apresentação e ir mostrando ali os primeiros passos, deixa nos comentários que a gente com certeza gravará sim um vídeo sobre o Kinovia, tá bom? E aí pessoal, qual é portanto a importância de se avaliar a postura do paciente? É exatamente para que a gente possa prevenir o nosso paciente contra eventuais lesões que ele possa vir a ter, seja devido a uma má postura estática, seja devido a problemas relacionados à sua biomecânica, ou seja, à sua postura dinâmica. Daí pessoal, a importância do fisioterapeuta de modo algum negligenciar o momento da avaliação postural. Costumamos dizer que a avaliação postural é o momento mais importante do tratamento, porque sem essa avaliação não tem como a gente dizer o que o paciente apresenta e que tipo de lesões esse paciente pode vir a estar sujeito. E mesmo quando o paciente já tem uma lesão instalada, a avaliação postural é muito importante, porque por meio dela conseguimos ver qual é a origem do problema, onde se originou a má postura, para atingir aquele ponto que o paciente já adquiriu a lesão. Beleza galerinha? Então cuidado, cuide da postura do seu paciente. Se você curtiu o nosso vídeo, não deixe de dar o like, se inscreva em nosso canal e até a próxima. Um grande abraço!